É o Rivaldinho do Bueirão Toca ninja, balacava, invade agência bancária Varra os caixas, leva bagaça pra casa Quatro cabeças invadir, o banco e da Leva os malotes, lá pra zona sul FB mandou avisar, que o bonde tá sussur FB mandou avisar, que o bonde tá Deixa com nós, que nós sabe, jogar o jogo Já sabe quem é, nós que tá, na correria de novo Bagulho doido, não deixou pra trás Se caso for preciso, nós vai atrás Se caso for preciso, nós vai atrás Yeah, yeah, então vai, então vai Bicho solto é bicho solto, vou montando o arém Felizmente é assim, aqui nós vale o que tem Não sou esse spray boy, filhinho de papai Bicho solto é bicho solto é bicho solto, vou montando o arém Felizmente é assim, aqui nós vale o que tem Não sou esse spray boy, filhinho de papai Nós vive do cor e amanhã tem muito mais Bicho solto é bicho solto é bicho solto, vou montando o arém Bicho solto é 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 b Não entra em desespero, enquanto o beat bate, eu vou rimando sem caô. Deixa a vinhela sentada, com a jota e com o popô. Toma que toma, 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 toma. É o Rivaldinho do Bueirão. Tocanija, balacava, invade agência bancária, varro os caixas, leva bagaça pra casa. Quatro cabeças invadir, o banco e da ***. Leva os malote, lá pra zona sul, FB mandou avisar, que o bonde tá sussurro. FB mandou avisar, que o bonde tá. Deixa com nóis, que nóis sabe, joga o jogo. Já sabe quem é, nóis que tá, na correria de novo. Bagulho doido, não deixou pra trás. Se caso for preciso, nóis vai atrás. Se caso for preciso, nóis vai atrás. Yeah, yeah, hã, tão vai, tão vai. Bicho solto é bicho solto, vou montando o arém. Felizmente é assim, aqui nóis vale o que tem. Não sou esses playboy, filhinho de papai. Nóis vive do corre, amanhã tem muito mais. Bicho solto é bicho solto, vou montando o arém. Felizmente é assim, aqui nóis vale o que tem. Não sou esses playboy, filhinho de papai. Nóis vive do corre, amanhã tem muito mais. Bicho solto é bicho solto, vou montando o arém. Felizmente é assim, aqui nóis vale o que tem. Não sou esses playboy, filhinho de papai. Nóis vive do corre, amanhã tem muito mais. Não sou esses playboy, filhinho de papai. Nóis vive do corre, amanhã tem muito mais. Rivaldinho é sagaz, vou rimar um pouco mais. Escuta aí, tá ligado? Não improviso, eu sou ligeiro. Vou mandar o papo reto, não entrar em desespero. Enquanto o beat bate, eu vou rimando sem caô. Deixa a vinhela sentar com a jota e com o popô. Toma que toma, toma, toma. Toma que toma, toma, toma.